Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, hoje a gente tá no final do servidor, né? O último dia do servidor, é o dia de entregar a medalha. Antes eu vou mostrar pra vocês algumas partes, né? Que a gente fez, as últimas rondas, né? Que a gente fez no servidor. Por causa dos rusticadores que tava no servidor, que eu falei pra vocês no vídeo anterior. E aqui nessa parte agora a gente tava indo atrás de um cara que entrou no servidor, né? E ele disse que tava entrando só pra poder farmar rua, pra subir nível, pra subir level, né? Pra poder chegar level 15. Pra quem não sabe, você chega no level 15 no servidor quando o servidor acaba. Você ganha muita moeda, né? De ouro lá. Pra você trocar em comprar caixa de talento. Pra quem não sabe talento, eu vou explicar ou vou postar o vídeo de alguém no YouTube aí que explica melhor sobre esses negócios de talento, tá? Pra quem não sabe, pra liberar 8x, motosserra, picareta, aquelas coisas. Então a pessoa entra no servidor pra poder farmar rua, o servidor que tá acabando geralmente, né? Entra no servidor, farma rua, chega level 15 e quando o servidor acaba a pessoa ganha muita moeda. Então compra uma caixa por dia de talento pra poder upar os talentos pra poder liberar o que ele quiser lá, né? Aqui a gente colocou ele na equipe, falou que a gente deixou uma ordem pra ele que ele não pode sair da equipe, né? E também não pode fazer sala. Ele pediu pra gente, posso fazer sala? Porque sobe mais rápido. A gente falou, não, se fizer sala a gente vai te caçar e vai te matar. Não adianta, não pode fazer. Aí ele falou pra gente, não, vem aqui que eu tô com as peças tudo, tô aqui perto da base. Eu falei, então beleza, só que não pode sair da equipe como eu falei, né? E também não pode fazer sala como ele pediu pra fazer. A gente não deixou pra fazer, porque como a gente tava fazendo ronda, então a gente tava fazendo... Uma hora a gente tava fazendo ronda e é porque a sala, pra quem não sabe, ela reinicia a cada uma hora. As salas de cartão, tá? No próximo vídeo a gente vai iniciar, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai iniciar o servidor. Provavelmente a gente vai iniciar um servidor de hoje pra amanhã que vai ser modo Civ, tá? O modo Civ é o melhor por causa dos ping do servidor que é bom. E também como a gente veio aqui ver como o cara tá realmente só subindo nível, então a gente veio aqui, já aproveitei e trouxe um sacão pra ele, né? Ele pediu também se a gente podia trazer um sacão pra ele, eu aproveitei. Então eu falei, se o cara realmente tá aqui só pra subir level, eu vou levar o sacão pra ele, porque não tem perigo algum, beleza? Vou mostrar pra vocês agora então também as partes das rondas, né? As últimas rondas que a gente fez por causa dos ruchadores que estavam no servidor, beleza, tropa? E logo em seguida já vou mostrar pra vocês a parte da medalha, né? E como que o servidor acaba. Ah, e também tropa pra quem tá perguntando o que que é, como deu muita repercussão no vídeo anterior, a galera tá perguntando, tá falando muito sobre moldura. Eu também não sabia, pra quem não sabe também, moldura é aquela moldurinha que você troca por medalha, tá? Se não me engano é três medalhas e você troca por moldura, beleza? Aqui a gente tava querendo tirar um print, a galera falou, não, vamos todo mundo mirar nele e vamos fazer um print. Então a gente veio aqui, trouxe o sacão pra ele, a gente já vai embora pra base, sem problema nenhum, o cara realmente só tá fazendo, subindo leve, né? Pra pegar as moedas aí no final do servidor. Então não tem problema nenhum, a gente deixou o sacão pra ele, vamos continuar a nossa caçada aí aos boot que tá ruxando o nosso servidor, beleza? A gente, aqui foi uma última base que a gente achou deles, é como eu tava falando pra vocês tropa, as salas de cartão, ela reinicia a cada uma hora, então uma hora a gente fazia, uma hora a gente deixava os ruxadores fazer, tá? Porque daí depois a gente caçava eles, porque eles ficavam online geralmente só de dia, né? De noite eles não ficavam online, e como a gente joga por muito tempo, então a gente deixava eles fazer as salas e depois a gente caçava e pegava o que eles tinham conseguido, beleza? Aqui foi a última base, eu acho que o último jarvãozinho que eles fizeram, guardando loot, e depois a gente desistiu de ficar procurando porque não adiantava, mas já tava no final do servidor tropa, então não dá mais pra gente, porque cansa também, e não dá mais pra você ficar fazendo, né? A gente também tem a vida fora do jogo, e é complicado você ficar 24 horas também, mas enfim, se a pessoa for focada, dá sim, tá tropa, não tem perigo nenhum. A galera fica falando, ah, mas é... Isso, essa parte que o jogo fez foi errado, galera, eu não acho errado, bom, aqui foi a... essas partes foi a hora que a gente tava caçando eles, as últimas caçadas, né? E enquanto isso eu vou falando pra vocês um pouquinho sobre esse negócio de mudar o jogo, sobre a atualização que o jogo fez, né? Que nem antigamente você deixava a medalha na sua base, então o servidor acabava com a medalha na sua base, no seu gabinete, quem tinha permissão no gabinete, pegava a medalha, beleza? E depois que a atualização mudou, agora você tem que pegar a medalha da sua base antes do servidor acabar, antes do final do tempo, você tem que levar a medalha lá pro círculo do helicóptero, beleza? Por isso que tem esse esruchador tropa, então a pessoa quer pegar a medalha, ou até nem quer pegar a medalha, só quer simplesmente atrapalhar o jogo, né? Aí a pessoa fala, fica arrumando desculpa, né? Ah, a gente entra no servidor de 6 dias, porque é muita burrice iniciar um servidor com 15 dias, ficar 15 dias farmando. Pra quem não sabe, tem servidor de 7 dias, tá? Então é um dia a mais pra quem entra em 6 dias, aqui a arma bugou, Então tem servidor de 6 dias, ou 7 dias, né? Então esse negócio de ficar farmando 15 dias é burrice, a gente entra em 6 dias, um servidor ruchador, ruchando, não sei o que, então isso aí é só simplesmente uma desculpa pra quem quer acabar com o jogo tropa. Isso aqui é a mesma coisa que hack no Free Fire, em qualquer outro jogo. Eu não fico brabo tropa, porque isso aí sempre vai existir em qualquer lugar, em qualquer tipo de jogo, sempre vai existir esse tipo de gente, beleza? Mas não se preocupe, pra quem tá chegando no jogo agora, a gente tem esperança que isso vai ser consertado sim, tá? A galera fica falando, Ah, mas será que vai voltar do modo antigo? Galera, eu espero que não volte do modo antigo, tá? Que era quando a medalha ficava no gabinete e tal, aquelas coisas. Espero que não volte, porque eu achei legal tropa, ficou bom, porque quando a base ficava, a medalha ficava no gabinete, o que acontecia? A pessoa dava a mesma coisa, porque às vezes ficava 2, é... 2 clãs no servidor, e aí a medalha, 1 conseguia pegar a medalha, né, dava a briga ali no drop da medalha, às vezes, beleza, e aí um ia e colocava a medalha no gabinete da base, beleza. E aí o outro clã, se quisesse a medalha, tinha que ficar 24 horas farmando, tentando raidar a base que tava com a medalha. E então o clã que ficava com a medalha na base, não precisava raidar, simplesmente só ficava segurando o raid, né? Porque isso é mais fácil, porque você não precisa ficar farmando, nem nada, simplesmente ficar segurando o raid. Então, tropa, isso aqui, esse negócio de entregar a medalha no helicóptero, isso obriga você a raidar o clã, ou ser raidado, né? Então, é uma coisa a mais, tipo, uma trocação a mais, é uma coisa mais intensa, tropa. Ficou muito legal, eu gostei muito, espero que não volte o modo antigo, tá? E, como eu tava falando pra vocês, essa pessoa que fica jogando ruchador, não sei o que, eu arrumo a desculpa, né? Jogando o servidor ruchadão, né? Eles arrumam a desculpa de que é bobeira ficar 15 dias no servidor, se você pode entrar com 6 dias. Então, se você quer entrar no servidor com 6 dias, simplesmente entra no servidor de 7 dias. Tem um servidor de 7 dias, é muito dia, um dia a mais? Então, entra no servidor de 3 dias, pra quem não sabe, tem também o servidor de 3 dias, tá? Então, essa não é desculpa, a pessoa que faz isso é simplesmente com o único objetivo de estragar o jogo, beleza? Então, não tem essa desculpa de negócio de 15 dias, 6 dias, isso não é desculpa pra ninguém. Aqui a gente tava me dando mensagem, porque, como vocês sabem, como eu já tinha falado pra vocês, desde o início do servidor, a gente não tava usando cal, tá, tropa? A gente não usou cal, a gente nunca nem escutou a voz um do outro ainda. Como eu falei pra vocês, a gente não entendeu o que aconteceu nesse servidor, foi uma coisa muito estranha que aconteceu aqui. Desde o início a gente queria sair, né, porque era daquele monte de clãs se juntando, depois se raidava, não dava pra entender o que tava acontecendo. Acabou que no final a gente conseguiu o loot, pra poder raidar os clãs que tinham ficado no servidor, chegou lá, não tinha mais base nenhuma, todo mundo ia pôr a base e saiu do servidor, não sei porquê, ou o que aconteceu com aquele monte de clãs que tinha no servidor, né? E a gente acabou ficando pra ver o que ia dar. Mas enfim, essa aqui foi a hora que a gente foi entregar a medalha, e foi a hora que o ruxador chegou no servidor, né? Pra quem não sabe, tropa, esse tempo que tá ali em cima, ali tem 2 minutos e 56, tá baixando o tempo, quando zerar aquele tempo, é a hora que o servidor acaba, tá? Antes desse servidor acabar, é bom que você esteja lá naquele helicóptero, tá vendo? Aqui não tô enxergando direito porque tá escuro, já aumentei o brilho também, mas não tá meio estranho pra enxergar ainda. Aquele círculo amarelo lá, tropa, parece que tem um cara ali. Aquele círculo amarelo é onde você tem que estar com a sua medalha antes de acabar esse tempo que tá ali em cima, tá vendo? 2 minutos e 35, antes de acabar esse tempo, você tem que estar dentro daquele círculo com a medalha, porque daí, quando aquele tempo zerar, o servidor simplesmente vai acabar, né? Vai mostrar uma... a imagem de uma bomba explodindo na ilha e o helicóptero saindo da ilha. Beleza? Cadê? Tem um cara lá? Eu não tô enxergando é nada aqui, tropa. É, parece que tem um cara ali. Um dos clãs acabou se matando. Cadê? Parece que tem um cara ali. Eu não tô enxergando direito, meu. Eu tenho que ficar olhando pra ver de onde tá vindo os tiros, né? Que daí eu posso saber pelo menos de onde que tá... de onde que o cara tá. Opa, parece que tá ali. Olha a bomba, mano. Cuidado que explode. Platina! Ó, um dos clãs morreu. Meu Deus, não saiu, velho. Demorou quase um pra bomba chegar lá. Opa! O Platina foi atirar aqui na... Acabou pegando no telhado a bazuca, né? Acabou se matando. Mas, enfim, isso aí acontece. Não pode ficar brabo com isso. Isso aí acontece com todo mundo. Eu já fiz isso várias vezes. Você vai atirar e acaba se matando, né? Que pega na... Parece que tá bugado, né, tropa? Você vai atirar e acaba pegando na parede que tá na sua frente e você nem vê. Nossa, nasci no lugar errado, tropa. Acabei nascendo no lugar errado. Eu achei que a gente... Na verdade, ficou bem bagunçado, tropa. Porque a gente... Era pra ter ficado... Tem dois Jarvan, né? Era pra ter ficado três em cada Jarvan. Aqui, eu mostrei em câmera lente novo pra depois não ficar falando que os caras que matou a gente não foi, tá? A gente acabou se matando... Isso aí acontece com todo mundo, enfim. Aqui era pra ter ficado a gente... Três em três, né? A gente tava em seis nesse servidor. Era pra ter ficado três em cada Jarvan, tá? E a gente acabou bagunçando tudo. Como a gente tava sem calma, mandando mensagem. Na hora da trocação, sim. Foi bem intenso mesmo. Foi bem legal. E... Acabei nascendo no lugar errado. Não tinha cama no outro Jarvan. Tive que ir correndo a pé. Eu budei a bobeira também, de qualquer forma. Poderia ter pegado arma ali, né? Pelo menos pra dar a trocação ali. Acabar matando os boots que tava rushando aí. Mas, enfim. A gente tem que chegar lá agora. Acho que não vai mais dar tempo, tropa. É, agora acho que não vai dar tempo mais não. Vou ter que subir lá de qualquer forma. Tá longe ainda o outro Jarvan. Dá tempo de eu chegar no... No círculo, no caso. Mas não dá tempo de eu chegar lá na... Na medalha, pegar a medalha e voltar. Já tá 34 segundos. E o servidor já tá acabando. Opa, a Senna que tá matando... Como eu falei pra vocês, era pra ter ficado 3 em cara de Jarvan. Acabou virando a bagunça aqui na hora. Como eu falei pra vocês, a gente tava sem calma. Mas isso vai ser problema... São problemas fáceis de se corrigir, né? E vai ser corrigido no próximo servidor, beleza? E como eu falei pra vocês, a gente vai tá provavelmente iniciando um servidor civil de hoje pra amanhã. Ó, tá 9 segundos já. Ó, eu gostei dessa explosão, tropa. Isso eu acho que é skin. Eu vou depois procurar essas skins. Achei bem legal. É, não vai dar tempo, tropa. Já acabou o tempo. Nossa, acabou o tempo e ainda caí embaixo. Acabou o tempo, tropa. Então, tropa, agora como eu falei pra você, vai mostrar a ilustração, ó. Da ilha e a bomba explodindo. E o servidor acabou. E é assim que acaba o servidor, tropa. Como se você tivesse a medalha, apareceria... Nesse caso aqui agora, aparecia você e as pessoas que teriam a medalha apareceria aqui na frente, beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal e tamo junto. Valeu, tchau, obrigado. Platina! E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.